Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outro tem dois códigos e isso daqui tem, alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você vê, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de R$3,00 escondido, que são 60 vídeos, 60 códigos, R$180,00 de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o acesso com o net no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser um profit, ou seja, colocou ali R$10,00 com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou R$10,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$15,00, colocou R$1,00 você ganha R$1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Pessoal, o seguinte, tô no começo do vídeo aqui só pra conversar com vocês, hoje o vídeo não vai ser foco no acesso com o net, então cara, eu tô aqui lembrando a vocês, código amigo, 35% de bônus bem nice, eu utilizei o código amigo aí pra ganhar aquele bônus bem top, mais uns 15% do nick e mais ainda é 50% do depósito e mais ainda o brinde, cara, bem top. Hoje o objetivo do vídeo é sobre as skins de Dota aí, o que aconteceu, mas, antes de tudo, eu tô aqui com R$520,00 de ccgonete, e eu, cara, cê está ligado, eu sou louco, eu vou fazer uma burrada do caralho, eu quero essa, eu quero essa Alun Dropper, eu tenho 68% de chance de ganhar ela, ou perder tudo o meu dinheiro, então, nunca façam isso, mas bora lá, bora lá. Ih, manos, é, então, cara, então, né, velho, é, eu acho que não deu bom, eu acho que eu sou retardado e apostei tudo que eu fiz Alun em uma faca, eu acabei de tentar dar Alun, Alun, uma faca, tipo, que nem um retardado, sim, eu acabei de fazer isso, eu não acredito nisso, acabei de fazer isso, eu acabei de dar Alun em 500 fucking dólares, sim, 500 fucking dólares. Mano, é complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, esses 4 dólares, só pra falar que a gente não saiu sem nada, eu vou ganhar essa faca aqui agora, eu vou ganhar. 4 dólares, 5% vai ganhar essa faca pra gente. Então, e aí com esse 65 dólar, eu vou ganhar essa luva. Guys, bora pro vídeo com o assunto, utilizem o código amigo, não sejam retardados que nem eu, e, manos, um, eu arrisquei tudo, meu dinheiro numa tal, um dólar que eu perdi, e com 5 dólares eu ganhei uma faca e perdi também porque eu sou retardado, então é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.